E qual é o melhor lugar para você se refrescar nesses dias tão quentes? Para quem respondeu que o melhor lugar é uma praia, então fica comigo até o final do vídeo. Estamos aqui na Praia Peito de Moça. Esse aqui é o cardápio da barraca. E agora vamos sair aqui da Praia Peito de Moça em direção à Praia de Barro Preto. Essa é a PI-116 e a Praia do Barro Preto fica localizada ao lado da Praia Peito de Moça e também muito próxima à Praia do Coqueiro. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana. Aqui na Praia de Barro Preto tem duas barracas, uma bem distante da outra. Essa barraca aqui é a Camarão Beach. E bem na entrada da barraca tem esse eco-museu da Tartaruga do Delta. Mas estava fechado. E essa obra aqui é pra ser um parque aquático. Mas esse projeto já está em andamento há muitos anos. E até hoje não foi concluído. E aí 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 A Praia de Barro Preto também é muito parecida com a Praia de Peito de Moça. É uma praia super tranquila. E mesmo no mês de julho, período de férias, vocês podem perceber que a praia está bem deserta. Se você for agora lá na Praia de Atalaia nesse mesmo horário, eu garanto pra vocês que vocês não vão encontrar essa tranquilidade. Essa praia possui aproximadamente um quilômetro e meio de extensão. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. E à medida que a maré vai baixando, vai formando essas piscinas naturais na beira da praia. Música... 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 E pra quem, assim como eu, é apaixonado por assistir um pôr do sol na praia... Música... 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 Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam da praia de Barro Preto. Música... E se vocês já conheciam ou pretendem conhecer quando vier aqui no litoral piauiense? Música... E se você gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha ele com todos os seus amigos. Me ajudem a divulgar o litoral piauiense e também a crescer o canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Música... 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 Música...